Tá cara de joelho pra mim. Pra mim também. Pra mim também. Porra, tô pra fuder, porra, tô pra fuder. Caralho. Aí, o Gordão tá grande aí, foto 3x4. Não. Tirou a carinha de Luciano Ruiz. Ana de bug. Meu Deus do céu, velho. Acertei, era menino. Não, é minha mãe. Tem um cara desmaiado ali no vídeo.